Confirmação bombástica, vai rolar a segunda temporada de Hunters, eu vou comentar essa notícia aqui com vocês. Se você não sabe o que é Hunters, meu amigo, você perdeu uma das melhores séries dos últimos anos. Primeiro que tem no elenco o grande e maravilhoso Al Pacino. Segundo que é dirigida por aquele cara fantástico, o Jordan Peele, que fez lá aquele filme igualmente fantástico, Corra. A série se passa uns anos atrás, uma equipe muito especial, cheia de personagens assim bem peculiares. Por exemplo, a gente tem o Ted de How I Met Your Mother, de bigodão assim, irreconhecível, e eles caçam. Eu não posso falar o nome desse grupo que eles caçam, porque senão o YouTube tira o vídeo do ar. Aquele grupo lá, que começa com N e termina com Asis, tá ligado? Vamos chamar eles aqui de Cagões. Eles caçam Cagões que fugiram, estão escondidos lá nos Estados Unidos, fugiram depois da Segunda Guerra. E cara, é uma série muito louca. E agora a gente teve a confirmação que vai ter segunda temporada, galera. Novamente, se você não assistiu a primeira, cara, aproveita, corre, vai lá, assiste. A série é muito legal, é violenta pra caramba, porque eles caçam pra, ó... Não é pra entregá-las a autoridades. Vamos ser escoteiro. Não, 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 não. É o único destino possível para os Cagões é esse. E eles vão lá e fazem. Eles entregam justiça. Cara, a série é muito boa. Não tá na Netflix, tá na Amazon Prime, mas mesmo assim. Galera, vale muito a pena assistir. A série é muito boa. E a confirmação da segunda temporada, pra mim, olha, eu fiquei tão feliz. Eu acabei de ler, vim correndo fazer um vídeo pra postar o mais cedo possível pra falar pra vocês. Se preparem, porque essa série é muito boa e ter segunda temporada é muito legal. E se você não assistiu ainda a primeira, cara, corre lá e vai assistir. Mesmo porque, convenhamos, né, só pelo enredo diferenciado, a originalidade de trazer uma história, assim, é bem bacana, né? Toda série fica meio igual, né? Já que eu tô falando de um ator de How I Met Your Mother, né, é, assim, impossível a gente não traçar as similaridades de How I Met Your Mother com Friends. Tudo bem que a gente pode falar que Friends também tem muita coisa de Seinfeld, que tem muita coisa de Cheers, que tem muita coisa... E aí vai embora, né? Série original mesmo, só chaves. Brincadeira, galera, calma, não me xinguem nos comentários. De qualquer maneira, é um dia muito feliz, vai ter segunda temporada dessa série muito fantástica. Novamente, vai lá, assiste a primeira temporada. Eu já tava com vontade de reassistir a primeira temporada, porque termina com um baita de um plot twist ali, que muita gente não gostou muito. Eu confesso que eu não tinha gostado muito também, então eu falei assim, eu preciso reassistir, né? É mais ou menos como o sexto sentido, né? Se você assiste de novo depois de assistir o final, você fala, caramba, faz sentido. Eu preciso reassistir pra ver se faz sentido também. Vou aproveitar agora, né, que vai ter a segunda temporada, e vou lá assistir. Olha só que maravilha, né, galera? Por que não? Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!